Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, hoje vamos mostrar um review de um smartphone bastante simples, mas também muito barato e com uma tela enorme de 5,5 polegadas. Trata-se do Alcatel OneTouch Pop C9. Esse smartphone vem com uma CPU quad-core de 32 bits, rodando a 1,3 GHz, possui 1 GB de memória RAM, 4 GB de memória interna, entrada para cartão de memória, modo Dual SIM, bateria de 2.500 mAh, câmera traseira de 8 megapixels e que filme em Full HD, e frontal de 2 megapixels. Bom, agora fiquem ligados e conheçam um pouquinho mais sobre o Pop C9. Então, bom vídeo, galera! Aqui mostrando para vocês o Alcatel OneTouch Pop C9. Ele é um aparelho bastante grandinho, afinal de contas tem uma tela de 5,5 polegadas. Para uma comparação, é uma tela com o mesmo tamanho que tem a tela do LG G4. Então, vamos aqui acessar a tela de bloqueio. Vejam que ele tem um ícone aqui que fica fazendo uma graça, assim você vai mexendo com o aparelho e ele vai balançando junto. Ao clicar nele, você tem um acesso diretamente ao aplicativo de mensagens, telefone, câmera ou ao desbloqueio do aparelho. Aqui na parte superior temos os sensores de luminosidade de presença, aqui o alto-falante utilizado para as ligações e aqui a câmera frontal de 2 megapixels. Aqui na parte inferior temos os botões de voltar, home e de menu, que se for pressionado por bastante tempo, funciona como um módulo multitarefa para exibir os aplicativos que estão sendo executados em segundo plano. Aqui na lateral esquerda, debaixo dessa borrachinha, temos a entrada dos dois micro SIM cards, aqui mostrando para vocês em detalhes. E aqui na lateral direita temos o botão liga-desliga, o botão de volume e também debaixo dessa borrachinha temos a entrada do cartão de memória micro SD. Na parte superior temos o conector P2 para fone de ouvido e na parte inferior temos o conector micro USB 2.0 e o microfone para captação do áudio durante as ligações. Na parte traseira temos o alto-falante externo, a câmera de 8 megapixels, com foco automático e filmagem até 1080p e aqui um flash de LED. Aqui mostrando a tampa traseira do Pop C9, ela tem esse aspecto brilhante e não é removível, então não temos aqui acesso à bateria do Pop C9 de 2.500 mAh. Aqui mostrando os detalhes do acabamento do Pop C9, ele tem as bordas aqui em plástico imitando o alumínio, com esse aspecto brilhante aqui. Lembra um pouquinho alguns aparelhos da Samsung. E essa aqui é a tela inicial do Pop C9. Ele utiliza uma interface personalizada pela Alcatel, então vocês estão vendo aqui que ela tem um aspecto diferente do que vocês estão habituados a encontrar no Android. Clicando nesse ícone a gente acessa a gaveta de apps, então aqui estão todos os aplicativos baixados e já pré-instalados. Continuando a deslizar para a esquerda a gente acessa o menu de widgets, então aqui também estão todos os widgets para você adicionar a tela inicial. Você pode acessar aqui diretamente pelo aparelho. A interface às vezes dá algum engasgo na hora dos widgets, porque eles são um pouquinho pesados. Para adicionar um widget, passa a segurar nele e levar até o ponto desejado aqui na tela. Segurando o espaço vazio a gente consegue trocar o papel de parede. Vejam só que é possível escolher na galeria, tem os papéis animados também. Vocês devem ter notado que ele não tem um botão específico para multitarefa. Tem esse botão de menu que era utilizado no Android nas versões mais antigas. Se você pressionar esse botão por algum tempo, você vai acessar a multitarefa e aí você vê todos os aplicativos que estão em segundo plano, olha só. Basta apertar e segurar para eliminar, basta você deslizar para cima ou você clica no aplicativo que você quiser retomar. Olha só que no caso aqui do Subway Surfers, que eu voltei para ele através da multitarefa. Aqui mostrando que ele possui um formato de pastas também um pouquinho diferente, olha só. Como é que elas são, dá para você também renomear essas pastas e você escolhe o nome para elas. Interessante que o PopC9 já vem com o aplicativo SwiftKey pré-instalado, que é bem legal. Ele tem suporte a Swap e também tem previsão de texto. Aqui não vai funcionar porque a gente está escolhendo o nome do aplicativo, então ele vai... nesse caso o Swap acaba não funcionando. Aqui eu vou só escrever teste para a gente deixar aqui na pasta. Deslizando de cima para baixo a gente acessa o menu com as notificações e também com a barra de funções. Para você alternar entre elas, você clica nesse último ícone, olha só aqui. Temos nenhuma notificação nesse momento. Clicando de novo a gente vai até a barra de funções. E tem muitas funções aqui, vocês podem ver que dá para mexer com Wi-Fi, com ponto de acesso, Bluetooth, ver o uso de dados, ativar ou desativar a conexão de dados, GPS, dá para ativar também a rotação automática, tem muitas opções. Clicando aqui em configurações a gente acessa o menu com todas as opções. E aqui uma coisa que a gente não viu há um bom tempo. O PopC9 vem com o Android Jelly Bean instalado, a versão 4.2.2. É uma versão bastante antiga já do sistema, se a gente pensar que já passou aí o 4.3, o 4.4 KitKat. Estamos no Lollipop e já vai sair também o Android 6, o Marshmallow. Então ele está um pouquinho desatualizado, mas ainda assim ele está funcionando muito bem. Tem compatibilidade com praticamente todos os aplicativos. Indo aqui em armazenamento a gente confirma um outro problema que tem o PopC9, que é a capacidade de armazenamento. Ele vem com 4 GB de memória interna, o que é pouco para os padrões atuais. Tanto que ele tem um espaço aqui disponível de 1,92 GB para instalação de aplicativos, jogos, para armazenamento de dados. É muito pouco, porque o sistema já está ocupando 2 GB, então sobra menos de 2 GB para o usuário. Felizmente é possível, através de um cartão de memória, você mover aplicativos para esse cartão. Olha só, aqui a gente tem todos esses aplicativos aqui, onde é possível mover para o cartão de memória, liberando espaço de armazenamento. E aqui confirmando que o PopC9 vem com 1 GB de memória RAM. Aqui mostrando o navegador, ele possui o Chrome como navegador padrão. E aqui mostrando o site do Brasile Geeks, que está rodando muito bem no navegador. Está rodando de forma bastante rápida. Aqui fazendo o zoom em pinça. Zoom com dois toques na tela. E aqui passando para o modo paisagem e alternando para o modo retrato. A gente pode ver que ele tem uma boa resposta de navegação. Está rodando muito bem o navegador. Ele tem suporte a múltiplas abas. A gente aqui pode ter várias abas abertas ao mesmo tempo aqui com o site do IG na versão mobile. Vejam que ele está funcionando muito bem. Ele não está 100%. Tem aparelhos que acabam rodando melhor o navegador, mas ele está com um resultado muito bom. A gente aqui não está tendo dificuldades para poder navegar, para acessar os links. Agora vamos testar a câmera. A câmera traseira do PopC9 possui 8 MP e a frontal 2 MP. Ele aqui abriu a câmera frontal. Ela tem 2 MP. 2 MP, vocês estão vendo aqui que é uma câmera mais para quebrar um galho mesmo. Tanto que ela tem cores um tanto quanto lavadas. Vejam que ela também não tem muitas opções, só tem um modo aqui de belezamento de rosto. Então é uma câmera bastante simples. Até mesmo para capturar ela demora um pouquinho. Passando aqui para o modo vídeo, vamos aqui fazer a gravação. Vejam que também ela apresenta uma certa lentidão para captar. Ela não faz a captação do vídeo com uma taxa de quadros muito alta. E também não conseguimos tirar fotos enquanto filma. É possível só efetuar um zoom digital, tanto no modo de filmagem quanto no modo de fotografia. Mas infelizmente não dá para tirar fotos com ele. E agora passando para a câmera traseira. A câmera de 8 MP já tem um resultado melhor. Já não apresenta as cores lavadas que a câmera frontal apresentou. Aqui mostrando o modo de gravação, que também é possível efetuar um zoom. Olha só. A gente consegue fazer um zoom digital com ela. Mas infelizmente também não dá para tirar fotos enquanto filma. Você consegue no máximo ajustar o foco tocando na tela. Mas que é um recurso muito bom. Está vendo? Vocês conseguem aqui ajustar o foco e a exposição durante a filmagem. Aqui mostrando as opções da câmera. Vejam que ela não mostra os detalhes aqui em resolução. Ela mostra apenas super fina, alta e normal. E dá para você ativar ou desativar o microfone. É uma câmera com recursos bem simples mesmo. Bastante básicos. Dá para você salvar os arquivos no cartão de memória. É possível você salvar. E é importante até por causa do espaço limitado que a memória interna do Pop C9 possui. Aqui no modo de câmera vejam que ele tem o modo HDR. Tem o modo panorama, noturno. Tem um pouquinho mais de opções. Mas vejam também que no caso do tamanho da imagem. Ele vai sempre mostrar as opções grande, média ou pequena. Tem um temporizador. Dá para você ajustar o ISO. E também o valor da exposição manualmente. Mas resumindo, é uma câmera básica. Ela não vai entregar resultados muito bons. É mais para um quebra galho mesmo. Para uma situação mais de emergência. Mas era algo de esperar em um aparelho que custa tão pouco assim. Dois novos smartphones. O Zenfone Go e o Zenfone Live. Ambos voltados ao mercado intermediário. Com aqueles aparelhos que estão na faixa entre R$ 600.000. E gostamos bastante do que vimos. Pois são dois aparelhos muito bons. E com um preço bastante interessante. Começar pelo Zenfone Go. Aqui mostrando para vocês o alto-falante. Apesar desse alto-falante ficar na parte de trás. E o ideal seria que ele ficasse voltado para você. O volume do som é alto. A gente pode ver que ele tem um bom volume. E deverá agradar as pessoas. O som dele não chama tanta atenção. Mas é alto o suficiente para que você consiga ouvir bem. Os sons durante os vídeos ou durante as músicas. A tela do Pop C9 possui 5,5 polegadas. É uma tela LCD. E que utiliza a tecnologia IPS. E possui resolução de 960 por 540 pixels. Isso dá a ele uma densidade de 200 ppi. É uma densidade muito baixa para os padrões atuais. Principalmente ao considerarmos a resolução que está abaixo de HD. Em uma tela de 5,5 polegadas. Dessa forma, infelizmente é possível ver os pixels. Olha o NUM. E isso prejudica um pouquinho a questão da legibilidade. Você precisa ampliar um pouco os textos, as imagens. Para ter uma qualidade melhor. Para ter uma melhor legibilidade. No entanto, ele tem bons ângulos de visão. E a tela não prejudica no uso do dia a dia. Agora vamos falar do modo Dual SIM do Pop C9. Você pode configurá-lo através do menu de configurações. É a primeira opção, gerenciamento de SIM cards. Então temos aqui o SIM card 1 e 2. E você pode habilitar ou desabilitá-los. Dá para configurar para você realizar ligações. Ou enviar mensagens de textos apenas por um dos SIM cards. Dá para você personalizar a cor de cada um dos chips. Aqui no caso está roxo. Eu vou colocar, por exemplo, azul. Também dá para você escolher o nome do SIM card para facilitar o reconhecimento. E aqui no outro eu vou deixar vermelho para a gente diferenciar. O Pop C9 se conecta apenas às redes 3G. Aqui para utilizar o modo Dual SIM. Vejam que estamos com o discador do Pop C9. Inclusive tem uma opção no discador para você deixá-lo ocupando uma parte da tela. O que facilita o uso com uma mão só. Isso é muito bom para um aparelho que tem uma tela grande. Então dá para você alternar o lado do discador. Mas você precisa habilitá-lo no painel de opções. Aqui realizando uma ligação e clicando em discar. Ele pergunta se você deseja utilizar o chip 1 ou o chip 2. Dá para você deixar sempre um chip habilitado. Então voltando aqui para o discador. No painel da barra de notificações é possível escolher para que um dos SIM cards fique sempre habilitado. Então aqui vejam que eu deixei a opção perguntar sempre. Mas eu posso deixar sempre habilitado para ele utilizar ao vivo. Olha só. Ele fica selecionado aqui através desta barrinha. E também vai aparecer aqui junto ao sinal. Vejam que ele está com uma barrinha embaixo da antena. Vou mudar aqui para claro. É o SIM card 2. Olha só. O risco aqui foi para a barrinha. Então quando eu fizer a ligação ele não vai mais perguntar. Ele já vai ligar utilizando o chip 2. Inclusive ele vai ter o mesmo comportamento no app de mensagens. Agora vamos falar um pouquinho da performance do Alcatel Pop C9. Ele vem equipado com o chipset da MediaTek, modelo MT6582. Esse chipset é formado por uma CPU quad-core ARM Cortex A7 de 32 bits, rodando a 1,3 GHz. Sua GPU gráfica é uma Mali 400 MP. Além disso ele vem com 1 GB de memória RAM. Em performance podemos dizer que ele está abaixo do Snapdragon 410, que vê equipado na maioria dos smartphones básicos e intermediários que estão sendo vendidos na atualidade. Ele tem um desempenho mais ou menos equivalente ao Snapdragon 400, que era encontrado no Moto G de segunda geração, por exemplo, ou no LG L90. É um chipset já um tanto quanto antigo, mas que garantiu uma boa performance no Pop C9. Nós percebemos alguns engasgos na interface durante o uso, mas nos pareceu ser mais um problema relacionado à versão antiga do Android do que à CPU em si. A Alcatel acabou utilizando esse chipset por ser muito barato e contribui bastante no preço baixo do produto. Interessante que a gente teve até uma boa performance em games como o Subway Surfers e o primeiro Dead Trigger. É até possível jogar alguns games pesados como o Dead Trigger 2 com o nível de detalhes no mínimo através do Pop C9. Porém games como Asphalt 8, Rail Racing 3 e Modern Combat 5 não irão rodar no Pop C9. Não só pela questão da CPU em si, mas sim pela memória interna. 4 GB de memória interna já é muito pouco. E com o sistema operacional ocupando metade desse espaço e sobrando menos de 2 GB para instalação de jogos, aplicativos, para armazenamento de músicas e vídeos, acaba praticamente se tornando inviável o uso do Pop C9 para quem gosta de games. Você pode até instalar algum game que não ocupe muito espaço nele e ele vai rodar uma boa. Porém esqueça jogos pesados, simplesmente você não irá conseguir instalá-los nesse aparelho. E aqui nos benchmarks, o Pop C9 fez 20.283 pontos no teste AnTuTu, que está na mesma faixa de outros smartphones como o Moto G de segunda geração, o Zenfone 5. Então é um resultado muito bom. É uma pena que ele tenha pouco espaço de armazenamento, senão daria até para instalar alguns games mais pesados e jogá-los com o nível de detalhes no mínimo. Aqui no Geek Bank 3, o Pop C9 fez 350 pontos no teste Single-Core e 1177 pontos no teste Multi-Core. Já no Vellano, o Pop C9 fez 703 pontos no teste Metal e 1272 pontos no teste Multi-Core. É isso aí galera, esse foi o review do Pop C9, aparelho da Alcatel voltado a quem está atrás do seu primeiro smartphone e não quer gastar muito dinheiro. Por menos de 450 reais você vai ter um aparelho aí com uma tela de 5,5 polegadas, suporte a dois chips simultâneos, câmera traseira de 8 megapixels que grava em Full HD, bateria de 2.500 mAh e com uma ótima autonomia, nós conseguimos aí até um dia e meio de uso com o Pop C9 sem precisar recarregar. Então, são aspectos muito bons. Porém, se você já tem um smartphone e está pensando em trocar, ou você tem uma quantia maior, você está com um dinheiro a mais sobrando, talvez seja melhor você optar por outro aparelho. Porque o Pop C9 tem alguns problemas que são um pouquinho chatos. O maior deles, eu diria que é a questão do armazenamento interno. Ele vem com apenas 4 GB e metade está sendo ocupado pelo sistema operacional e hoje os aplicativos estão consumindo cada vez mais espaço de armazenamento. Então, se você gosta de games, é praticamente impossível jogar games pesados utilizando o Pop C9, não pelo seu poder de processamento, mas justamente pela sua capacidade de armazenamento. Outra coisinha que é meio chata é a questão do Android. Ele ainda está com a versão 4.2, o Jelly Bean. É uma versão bastante defasada. Nós já passamos pelo 4.3, 4.4, 5.0 e agora estamos para o 6.0. Ah, e tem o 5.1 também. Então, já passou por todas essas versões. Seria interessante que ele viesse pelo menos com o 4.4 Kit Kat. Acredito que o resultado seria melhor. Tanto que, às vezes, os engasos que ele apresenta, acreditamos que seja mais relacionado ao sistema do que a performance em si. Então, para quem o Pop C9 é recomendado? Justamente o que eu disse no começo do vídeo. Para as pessoas que estão atrás de um smartphone, que estão para comprar o seu primeiro smartphone e não querem gastar muito dinheiro. O bom é que o Pop C9 tem uma tela muito grande, então pode ajudar bastante pessoas com uma idade mais avançada, que têm dificuldade para ver os ípones pequenos. Então, uma tela maior pode ser que atenda melhor essas pessoas. E ele pode ser muito bem utilizado para navegação na internet, para redes sociais, para acessar e-mail. Tarefas mais simples não serão problema para o Pop C9. Somente com tarefas mais complexas ou com aplicativos que consomem mais memória, aí sim o Pop C9 pode acabar deixando um pouquinho a desejar. E é isso aí, galera. Nós vamos ficando por aqui. Não deixem de clicar em gostei nesse vídeo e inscrevam-se também no canal do Brasile Geeks para que vocês possam nos acompanhar. Fiquem sempre à par de todos os nossos novos vídeos. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau!